Música Quero que vocês imaginem agora Um dia gostoso, pode ser na praia, no campo Aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Sabe aquele diazinho que, às 9 da manhã, aquele sol quente, gostoso, começa a bater na janela E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano E a temperatura a partir de agora começa a subir E você começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo a partir de agora E a temperatura vai para 22, 23, 24 graus agora, 25, 26, 27, 28 Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca Ah, é um calor insuportável Você começa a sentir isso, começa a se abanar Começa a sentir 42 graus agora A temperatura subiu demais Isso, e você sente o suor escorrendo pela sua nuca, pela sua testa É o dia mais quente do ano E começa a se abanar Só isso que te alivia Vai se abanando Se abana, isso Vai aliviando Só isso que alivia Isso, isso E o calor vai tomando conta do seu corpo a partir de agora O suor escorre pela sua testa, pela sua nuca As suas mãos ficam enxergadas É muito, muito quente Se abana Isso, só isso que te alivia Vai se abanando Isso Ai, que calor E calor atrai mosca Aquele monte de mosca começa a passar na sua frente Espanta as moscas, espanta É muita mosca, espanta 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 essas moscas Ai, isso Abana o coleguinha do lado Para dar uma ajudada E aí, claro, aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater Hum, que alívio E vai aliviando cada vez mais E a temperatura A partir de agora Começa a cair Trinta Vinte Isso Dezenove graus agora Começa a fazer frio O frio começa a tomar conta do seu corpo a partir de agora Começa a tremer de frio Ai, é o dia mais frio do ano Isso Menos dois graus agora Começa a tremer Aquele frio que vem de dentro do osso Ai, que frio insuportável Treme, treme Meu Deus Isso É o frio insuportável Menos cinco graus agora Só o amiguinho do lado que te esquenta Começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar Abraça Isso Eles ajudam Isso Ai, que bonitinho Isso Três Dois Um Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito, muito bem Acaba, tá frio? Sim Tá, pode ir